Música Música Cuidado pessoal, a menina é verdadeira Toda a pederade, o meu francês e o meu leiro Com o menos um aberto, o sonho que estará Assassinos amados, uniformizados Os caras de reino, o vasca é alto Vem roubando a esquina Se ele vem com esse menino, sai da vez Todos os países, bota-se, você não sente Mas o meu amor, bota o fogo no país E não vai ter problema se eu estou por lá, tá? Ei! Cuidado pessoal, a menina é verdadeira Toda a pederade, o meu francês e o meu leiro Com o menos um aberto, o sonho que estará Assassinos amados, uniformizados Os caras de reino, o vasca é alto Vem roubando a esquina Os caras de reino, o vasca é alto Vem roubando a esquina Os caras de reino, o vasca é alto Vem roubando a esquina